Chega é LED em carro eu Tu é doido, espera ai, cadê tu? E eu? Tentar comprar uma, bora? Bora, to indo, calma ai, to correndo Corre a bagaceira agora Capão, eita Vai Bruno Cadê a arma? Vai Esse trouxa não pega a arma aqui não, ele só fica com a mão do lado de fora, baitoso Chega é botando o terror Capão, capão Eu vou morrer para ele, ó Capão Arroja, por favor Vai, taca nem o parão Bruno, velho Capra de ar Hahahaha Te lafão Chega na cozinha, não Ihum Para, para, aqui mesmo, doido, aqui mesmo, doido Tá bom Levou Desci já Eita pé Errou o cheiro Ele foi no pé de corrida agora, me salva aqui Lava mas O cara tá atirando lá de baixo com a arma Ah, me matou Errou um aqui Hã? Ah, é para ter de carro até perto da gun, velho Vacilamos agora Um, dois, dois, dois Música Esse carro tá pra onde? Já rodei nessas casas pra ali pra cima Já subi nessas andazinhas aqui Rapaz, eu ia te dar um tiro agora, ó Rapaz, só pulando por cima de mim, cara Quero helicóptero aí, pode buscar lá os 150 mil, cara Pode tentar fazer a aventura Mas tem cara aqui ainda Já não consegui pilotar ele, não Ficou 10 de FPS Fica escondido aí Olha o papagaio, ó Vou guichar o caminhão dos caras Vou dropar lá de cima, soltar lá de cima Hahahaha Fora Hahahaha Isso aí, ele solta daqui de cima, só soltar Solta, solta Vai, ele explode Se for bem alto, explode Aí eu vou jogar dentro do mar pra apagar o vacilo Joga na terra mesmo, só pra ver a explosão E aí O que foi, homem? Ihuuu Hahahaha E o cara tá indo? Ali o carro tá sem força, mano Eu bati a hélice Tá mal andando Vamos lá atrás do dinheiro Vamos lá atrás do dinheiro Caiu 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 Ah, vá merda porra Vá merda Vá Aaaaaaaaaaaaaa 0 Aaaaaaaaaac F Tem um inimigo aí na área Aaaaaaaaa bearing Aaaaaaaaaaah Esperando E Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Mano, calma, o rosa caiu aqui, não. Vamos comprar outro, vamos buscar lá atrás do dinheiro.